E aí pessoal, eu sou o Real Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ajudar com uma coisa muito importante. Por um acaso, você já fez algumas operações e acabou saindo no lucro, só que no dia seguinte ou de repente no final da tarde, acabou devolvendo todo o lucro que você teve, ou seja, você ganha num dia e devolve no outro, ou ganha pela manhã e devolve durante a tarde. Isso já aconteceu com você? Comigo acontecia praticamente todos os dias e nessa aula eu vou te mostrar o que você deve fazer para evitar esse tipo de coisa. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7 mil pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, uma das coisas mais importantes que você deve saber sempre quando você estiver operando é o seguinte. Você nunca deve entrar em mais trades do que o necessário. E eu já já vou te ensinar como que você faz para filtrar os seus pontos de entrada, para que você não entre em operações que são desnecessárias e com isso não perca dinheiro desnecessário. Antes de começar com essa aula, eu quero te convidar para curtir aqui o vídeo e também já se inscrever no meu canal do YouTube que está crescendo cada vez mais. Então já clica nos botões aqui embaixo para fazer parte aqui do meu canal. Então olha só, quando você está fazendo operações no day trade, eu espero obviamente que você já esteja utilizando uma estratégia lucrativa e eficiente para que você possa encontrar os seus pontos de entrada. Digamos que você esteja localizando o seu ponto de entrada e você tenha ganho na parte da manhã. Só que de repente você achou que ficou um pouco mais ganancioso ou ficou realmente querendo ganhar mais dinheiro e aí no período da tarde você tentou aumentar o seu lucro e aí acabou que você perdeu tudo. Ou de repente você até mesmo fez as suas operações pela manhã ou pela tarde e ganhou dinheiro, só que no dia seguinte ao invés de você continuar uma sequência vencedora, você acabou perdendo dinheiro. O que causa isso? Quando eu estava começando do zero, isso acontecia praticamente todos os dias comigo. Eu ganhava num dia e perdia no outro, eu ganhava num dia e perdia no outro. Ou quem sabe até mesmo durante o mesmo dia. Eu ganhava de manhã, perdia durante a tarde ou no fechamento do pregão. Isso acontecia por conta de duas coisas. Primeiro, você não pode fazer o que é acostumado a chamar de overtrading. O que significa isso? Você fazer mais trades do que o necessário. Eu sei que quando você é day trader, que você está fazendo operações no mesmo dia, que você entra e sai no mesmo dia, muitas das vezes quando a pessoa está recém começando do zero, ela acaba ficando um pouco ansiosa e não consegue ficar sem estar em um trade aberto. Por exemplo, você acabou de fazer uma operação agora e você saiu no gain, você ganhou dinheiro. E aí você fechou sua operação. Parece que você, por ser day trader, tem sempre que estar num trade, sempre que está fazendo um novo trade, sempre que está procurando para uma nova entrada. Eu fechei meu trade agora, qual é o próximo trade? Isso se chama overtrading. Você nunca deve sair de uma operação e já ficar pensando na sua próxima operação. Você sai de uma operação, você fecha ela, você analisa o que você fez e você aguarda a resposta e a reação do mercado para aí sim começar a analisar novamente para uma próxima operação. Quando você sai de um trade e entra no outro, sai de um trade e entra no outro e principalmente quando você cola um trade no outro, por exemplo, você fez um trade agora perdedor, você já faz o próximo trade para tentar recuperar o seu trade ou você vira a mão, que é, por exemplo, quando você faz um trade de compra, você viu que não deu certo e você vira a mão e começa a fazer um trade de venda no mesmo tempo. Isso tudo causa, primeiro estudo, que você vai estar fazendo o overtrading e isso vai causar perdas desnecessárias no longo prazo. Segundo, você vai pagar um monte de corretagem que é desnecessária, você não precisa estar pagando corretagem. E terceiro, que você vai estar tendo o comportamento de um trader amador. Um trader profissional, um trader que realmente procura as melhores oportunidades no mercado, não está interessado em fazer um milhão de trades por dia. São trades precisos, certeiros, em momentos certos do mercado, seguindo estratégias específicas e sempre aguardando com paciência o próximo trade aparecer. O segundo ponto muito importante após o overtrading é você simplesmente estar entrando no lugar errado mesmo. Não quer dizer que só porque você é trader que você precisa fazer trades durante o dia inteiro, durante o pregão inteiro, mas também não quer dizer que você precisa fazer um ou dois trades durante o dia. Pode ser sim que durante o dia você faça diversos trades, mas sempre seguindo uma estratégia e um setup, um método, uma técnica específica. Se você está sempre operando com base na mesma técnica, na mesma estratégia, e você está tendo os resultados lucrativos, você sempre segue com ela para que você possa escalar esse resultado para cada vez mais, e consequentemente ganhar mais dinheiro e também ter mais consistência nas suas operações. Mas só porque você é day trader não significa que você precisa fazer trades durante o dia inteiro, porque quando você está com essa mentalidade de ter que ficar o dia inteiro operando, você acaba inventando análises, você acaba vendo coisas que na verdade não estão acontecendo, você acaba forçando operações, sendo que na verdade você tem que esperar elas aparecerem para que aí sim você entre naquele trade. Então são dois pontos importantes aqui. Primeiro é overtrading, nunca faça mais trades do que o necessário, nunca emende um trade no outro. E o segundo é a questão então da disciplina. Quando você está seguindo um método e uma estratégia que você já definiu para fazer as operações, não fica inventando moda, não fica procurando por operações inventadas para que você possa sempre estar em um ritmo de trades acelerados durante o dia. Sempre analise o mercado com calma, tenha disciplina para que você possa realmente estar sempre crescendo o seu capital, reformulando, aperfeiçoando a estratégia para aí sim conseguir mais consistência e mais lucros no longo prazo. Agora, uma coisa muito importante que é essencial para que você possa evitar esse tipo de problema de ganhar pela manhã, devolver à tarde ou ganhar hoje e devolver à manhã é você ter um diário de operações. O que significa isso? É você ter nas suas mãos sempre um relatório de tudo que você está fazendo. Por exemplo, se hoje eu fiz 10 trades, eu quero saber exatamente qual foi o motivo que me fizeram a entrar nessas 10 operações. Qual foi a análise que me levou a fazer essas 10 operações? Qual foi o sinal de entrada? Qual foi o ganho, o resultado com essa operação? Qual foi o horário do dia com base nisso, com base no diário de trader? Quanto mais informações eu tiver ao longo do prazo, por exemplo, digamos que você esteja há 30 dias operando e você tenha uma média de 100 trades nesses 30 dias. Quando você tem como se fosse um banco de dados, um relatório da sua performance, você consegue filtrar o tipo de operação que gera mais resultados para você. Então, digamos, por exemplo, que as operações realizadas no período da manhã, entre as 10 horas e o meio-dia, são as operações que te deram mais resultados, são as operações que você teve uma porcentagem de acerto maior. Com base nisso, é óbvio que você vai estar sempre focando nesse horário do dia. Porque uma das coisas mais importantes com relação a fazer trades lucrativos pela manhã e perder tudo durante a tarde, é que de repente durante a tarde você não consegue ter bom resultado, então não tem porque você estar operando durante a tarde. Se você conseguir somente operar durante a manhã, que é quando você já está tendo resultados positivos, então você foca somente naquele horário específico. Só que você só consegue ter esse tipo de informação quando você utiliza um diário de trader, um diário de operações, um relatório completo com todas as suas operações, para que aí sim você consiga saber exatamente o que você está fazendo, para que você consiga focar naquilo que está gerando o maior resultado, com o menor esforço e o menor risco. Você tem que encontrar o pareto das suas operações, para que aí sim você consiga crescer a longo prazo, se sentir mais confiante e realmente ter maior sucesso na Bolsa de Valores. Tudo isso é muito difícil quando você está começando do zero. Quando eu comecei do zero, eu queria fazer um milhão de trades, um atrás do outro. Ainda mais porque eu comecei no mercado de ações lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles têm milhares e milhares de ações. É muito diferente da Bovespa, que eles têm um número reduzido de ações de empresas listadas na B3, na Bovespa. Lá nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, o Wall Street, tem diversas, diversas milhares de ações e empresas listadas. Então, durante o dia, eles têm diversas, dezenas, centenas de oportunidades de entrada. E quando você está começando do zero, obviamente, que você quer estar participando e lucrando nas melhores oportunidades do dia. Então, você acaba caindo naquele erro do overtrading, você acaba caindo no erro de ter que inventar análise, forçar um trade, ou seja, falta de disciplina. E também, quando você começa a fazer um monte de trade, você não consegue manter um relatório delas. Então, para que você possa resolver esse problema, faça trades certeiros, trades realmente focados em uma estratégia específica. Se você ficar o dia inteiro procurando pelo seu setup, pela sua estratégia, e só aparecer uma vez, só vai fazer um trade naquele dia. Não força trades. Não faz o mercado ir para onde você quer ir. Analise o mercado e reage com base na análise que você está fazendo. E segundo, também tenha um diário de trader, para que você possa manter um relatório de todas as suas operações e com isso saber exatamente os pontos fortes e os seus pontos fracos, para que você possa melhorar a cada dia que você colocar mais dados e mais informações no seu relatório. Essa aula, então, é muito prática e muito simples. Aplica tudo isso que eu te mostrei aqui nessa aula, porque eu tenho certeza que você vai ganhar mais dinheiro no longo prazo. Se inscreve aqui no meu canal aqui embaixo, porque está vindo muitas outras aulas bacanas, para te ajudar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, deixe seu joinha aqui também no vídeo. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns links úteis para que você possa clicar e acessar as minhas outras redes sociais, que é o meu Instagram, o meu canal no Telegram e o meu grupo fechado no Facebook. Eu te vejo na próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.